Pessoal, vamos falar sobre a proibição de uso de celular no dia da votação, na cabine de votação. O Alexandre de Moraes falou que vai proibir, que vai chamar a polícia. Será que é isso tudo mesmo? Porque, na verdade, eu acho que o pessoal está exagerando nessa daí, tá? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Batman Cap, o historiador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou vendo muita gente aí revoltada. Olha só, o Xandão disse que não pode entrar com celular, caramba. Virando uma ditadura, não sei o que lá. Não, peraí, gente. Isso aqui já era proibido antes. Ele não mudou nada nisso daí. Nas últimas eleições já era proibido. Sempre foi proibido você entrar com celular na cabine de votação, pelo motivo óbvio. Porque senão você vende o seu voto. Você vira pro cara que vai comprar o seu voto e fala, olha só, negocie o voto aí e aí aprova. Como é que você vai provar pra pessoa que você comprou, que você votou em quem estava combinado? Você leva o celular e filma ali na hora que você vota. Pronto. Você tem uma prova de que você votou naquele candidato que o cara pediu e daí, ou seja, permite a compra de voto. É uma fraude que é uma... Gente, você pode pensar assim, não, mas eu jamais faria isso. Não sei o que lá. É, você jamais faria isso. Mas tem um monte de gente que faria isso. O que tem de compra de voto no Brasil não está no gibi. Pra você ter uma ideia, o pessoal faz compra de voto, às vezes, na confiança, até não dar o dinheiro pro cara, mesmo sem ter certeza que o cara votou na pessoa lá. Mas os esquemas mais elaborados justamente requerem uma forma da pessoa que votou comprovar pra quem comprou o voto que votou. Porque senão o cara vai lá, recebe o seu dinheiro e vota em outra pessoa e pronto, né? Não tem garantia nenhuma. Então, essa questão do sigilo do voto é muito importante, sim. Essa medida, eu já falei, ela já existe, sempre existiu, em todas as eleições foi proibido usar celular na cabine de votação. Agora, a verdade é a seguinte, é uma medida meio bunda, eu acho, né? Porque hoje em dia você tem óculos que você bota e tem câmera no óculos e o óculos filma, tem GoPro que é desse tamanzinho, tem uma câmera de filmagem pequenininha. E eu não sei se é muito eficiente não em coibir essa venda de voto, mas o fato é que com o celular, o celular é uma coisa que hoje em dia todo mundo tem celular, o celular de todo mundo grava e coisa e tal, e também não deixa de ser até fácil contornar essa regra, é verdade, é só você ir com dois celulares, né, meu filho? Ah, me dá o celular aí, tá aqui o celular, pronto, beleza, e vai com o outro e, né? Então, assim, não é a regra mais impressionante em termos de segurança no final das contas, mas o fato é que sempre foi assim, não tem como reclamar que, ai, não, não querem que a gente grave os erros da urna e coisa e tal. Não, a questão toda é, sempre foi assim, sempre foi proibido usar celular na cabine de votação por conta exatamente de que você pode vender o seu voto, né? E a verdade é essa, você pode gravar lá você digitando na urna. Então, eu acho muito importante o pessoal maneirar nisso daqui, porque, por exemplo, eu critico pra caramba o Alexandre de Moraes, acho que ele tá exagerando de verdade, e, aliás, depois a gente vai falar sobre isso, parece que até o pessoal da esquerda tá incomodado com essa ação aí contra os empresários, como eu falei desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, é um absurdo completo essa ação, mas pra você poder criticar o cara também tem que ser justo com o cara, o que ele falou aqui não tem nada de novidade, nesse ponto aqui do celular na urna não tem nada, zero novidade, todas as eleições foi proibido o celular na cabine de votação. ele falou que podia usar a polícia? Pois é, já podia na eleição de 2020, também teve esse aviso que podia usar a polícia na eleição de 2020, se a pessoa se recusar a entregar o celular. Enfim, é realmente uma coisa, uma besteira isso, não tem lógica nenhuma, não mudou nada pra criticar o Moraes nisso daqui, eu acho que é uma besteira, como eu falei, no final das contas, se a pessoa quiser contornar o esquema, ela contorna, é muito fácil, mas não tem novidade nenhuma nisso, né? E é importante a gente lembrar disso porque quando o Moraes exagera, a gente critica, e tem que criticar mesmo, né? Saíram editoriais aqui na Folha de São Paulo, dois editoriais na Folha de São Paulo, também no estado de São Paulo, no Globo, um monte de gente lembrando a mesma coisa, aquilo que eu falei no vídeo, nos vídeos recentes aqui. Esse pessoal da esquerda pode estar comemorando, ah, eu não gosto do Luciano Hang, acho que o Luciano Hang é um sacana, meu amigo, o cara tava batendo um papo num grupo privado de WhatsApp, em momento algum o pessoal falou não, vamos fazer um golpe, não foi isso, os caras estavam conversando ali, falando, ah não, eu preferi um golpe do que o Lula ganhar, uai, é direito dele, ele pode ter preferência de uma coisa ou de outra, por que que isso seria algo fora do padrão, né? No final das contas, prenderam ele por isso, olha que absurdo esse tipo de coisa, isso é uma invasão enorme da privacidade da pessoa e um abuso total, sem contar os outros abusos. Primeiro, o inquérito que isso foi colocado era um inquérito totalmente ilegal e inconstitucional. Ministério Público não foi comunicado, não teve nem voz pra dizer se achava correto ou não achava correto. Agora a gente ficou sabendo que a única evidência que o Alexandre de Moraes usou, que isso era uma coisa que eu cheguei a falar no primeiro vídeo, a não ser que ele tenha mais evidência do que isso, porque as mensagens que foram publicadas na revista, não tinha nada de crítico ali, não tinha nada de particularmente sensível, né? Então, eu falei, não, a menos que ele tenha alguma outra evidência, de repente ele tinha alguma outra investigação, chegou alguma outra coisa, não, foi só aquilo que tinha na revista. A gente falou aqui, eu passei frase a frase com vocês do que o pessoal falou em outros vídeos aí, pode procurar aqui no canal, vídeos passados, e não tem nada demais ali, não tem nada de, ah, vamos combinar aí, quem é que vai pagar, não sei quem. O máximo que tinha é um cara que falou, não, e se eu der um bônus pro meu funcionário, pra quem votar em Bolsonaro, eu posso? Não, não pode. O outro falou, não, não pode, isso é compra de voto. E de fato é compra de voto. O cara perguntou, ele não tava dizendo que ia fazer isso, ele não combinou fazer isso, ele perguntou. Ter dúvida, todo mundo pode ter dúvida. Enfim, que bom que a mídia nacional tá começando a acordar pro fato de que foi meio absurdo essa ação do Alexandre de Moraes mesmo, né? E a grande questão aqui é essa, porque eu achei que não só foi absolutamente exagerada essa ação do Moraes, como no final das contas isso vai ajudar Bolsonaro, porque o que tá acontecendo é que o pessoal tá vendo que o lado da democracia nessa história tá se deslocando pra cá, né? O pessoal tá percebendo o quanto a esquerda, o pessoal que tá, essa elite socialista brasileira da política, que tá querendo voltar o poder a todo custo aí, esse pessoal é o pessoal antidemocrático. Não interessa, você fazer uma cartinha de democracia não te torna democrático de forma alguma. O que te torna democrático ou não são as suas ações, é a forma como você se comporta. cartinha, escrever cartinha, assinar cartinha, isso é mole, qualquer um faz. Mentir é fácil pra caramba. Então, no final das contas, o que tá mostrando isso daqui é que quem são realmente os antidemocráticos nessa história? O problema do Xandão é esse, ele tá desacreditando o próprio STF. A gente já viu o Marco Aurélio Mello criticando a decisão dele, a gente já viu um monte de jurista, inclusive da oposição, criticando a posição dele. Agora os jornalistas aqui, ele realmente exagerou nessa. E exagerou por quê? Eu expliquei pra vocês no último vídeo. O objetivo deles, não acredito que o objetivo dele era secar o 7 de setembro. Isso é o objetivo que ele falou, que ele deixou claro lá. Não, que era secar o 7 de setembro e coisa e tal. Não, o objetivo dele é que ele achava que dessa forma iria encontrar evidências pra dizer que houve o disparo em massa em 2018. Você lembra da denúncia da Patrícia Campos Mello e coisa e tal? Ela teria dito justamente que empresários estavam comprando mensagens de disparo em massa para Bolsonaro. E isso que fez Bolsonaro ganhar em 2018, supostamente. Uma norota completa, não tem lógica nenhuma. Mesmo que tivesse ouvido, tivesse havido esse suposto disparo em massa que ninguém provou, isso não mudaria resultado nenhum de eleição. Mas eles queriam achar coisas nesse grupo que talvez levassem a isso. Mas não acharam. Daí vieram com esse papo do 7 de setembro, que ao contrário, vai trazer mais gente pro 7 de setembro. O próprio Bolsonaro deu uma espetada no Alexandre de Moraes, mas felizmente ele não entrou pra briga direta. Eu espero sinceramente que Bolsonaro não faça isso. Não é que o Alexandre de Moraes não esteja errado, não mereça todo o repúdio do mundo. A questão é que nesse momento, se tornar isso uma briga entre TSE e Executivo, isso vai ficar feio. A gente tá perto da eleição, esse tipo de coisa não pega bem, mesmo que o Bolsonaro esteja certo e o Moraes esteja errado. Como eu acho que é o caso. O Bolsonaro tá certo, o Moraes tá errado nesse caso. Não no caso do celular. O caso do celular não mudou nada, não tem o que falar disso daí. Sempre foi proibido o celular na coisa. Enfim, o Moraes também tá exigindo o uso excepcional de detetor de metal em sessões eleitorais. Então, qual que é a ideia? É que as sessões eleitorais que, por algum motivo, os mesários estejam preocupados com pessoas armadas entrando na sessão, pode ter um detetor de metais ali na entrada para a proteção dos mesários. Eu não sei se é viável esse tipo de coisa, porque, no final das contas, a quantidade de sessão eleitoral que tem no Brasil, meu amigo, é muita sessão eleitoral, é muito lugar de votação. Você simplesmente não tem um detetor de metal suficiente para atender essa demanda toda. E eu não acho que seja também um problema sério isso, não vejo isso como algo realmente complicado, mas, de qualquer forma, é uma preocupação que ele colocou e é uma coisa nova, mas também não vejo isso como grande problema, não. Enfim, e a última notícia referente a TSE, urnas, eleições e coisa e tal, as universidades concluíram estudos e atestaram a segurança das urnas. Eu não sei não, me pareceu meio chapa branca isso aqui, não tem nenhuma listinha de recomendação assim. Gente, todo estudo de avaliação de segurança de sistemas, pelo menos o cara bota alguma coisa. Não, olha só, podia fazer isso melhor, podia melhorar aqui. Um estudo que diz, ah não, tá tudo bem, na minha visão, é um estudo chapa branca. Eu, na minha vida profissional inteira, nunca entreguei um estudo zerado, no mínimo. Mesmo que o sistema conta, o sistema tá bom, você fala, não, o sistema tá bom, tem uma boa segurança, coisa e tal, mas você poderia melhorar aqui, poderia melhorar aqui, poderia melhorar aqui, apolá. Você sempre bota alguma sugestão de melhora, pelo menos nesse caso. Isso aqui realmente me parece chapa branca, esse estudo aqui do pessoal das universidades, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.